Essa aqui tem até um pouco a ver, assim, com uma... Não, mais ou menos, com o que a gente tá falando, assim. Do seu ponto de vista, que como que a gente pode identificar que é a hora, assim, então, da gente terminar um relacionamento, um namoro, sair, tipo, meu, já deu. Mas de verdade, assim, alguns sinais... Obviamente, você não tem como falar, meu, se o cara fez isso, termina, porque às vezes a pessoa fez, nem era aquilo que ela queria dizer, sei lá. Mas alguns sinais, assim, que do próprio relacionamento, que já não tá dando mais, assim, já desgastou. É, considerando que nem todo relacionamento é abusivo, né? Nem todo relacionamento é tóxico. Sim, exato, exatamente. Mas a gente tem que considerar pontos, assim, que um relacionamento, ele é pra fazer muito mais bem do que o mal. É claro que nunca vai ser 100% perfeito, sempre vai ter algumas coisinhas ali que vocês vão precisar alinhar e etc. Mas relacionamento é pra somar na sua vida. Perfeito. Quando você percebe que você tá muito estressada, ou que o relacionamento tá distante, não tá fazendo mais diferença, não tá somando na sua vida. É aquela coisa que entrou numa zona de conforto, que tá frio. Às vezes, não é nem assim que a pessoa destrata, mas não tem mais carinho, não tem mais afeto. Se você não se sente amada nesse relacionamento, se você também não tem mais desejo pela pessoa, né? Se às vezes se torna só uma amizade. É muito importante você refletir sobre todos os pontos desse relacionamento, pra você ver. Será que esse ponto aqui, que tá muito falho, vale a pena eu sentar, conversar, alinhar pra gente melhorar? Porque às vezes, por exemplo, tá tudo maravilhoso, só diminuiu o desejo. Talvez isso é uma coisa de você sentar com a pessoa, vocês tentarem inovar, né? Você começar a olhar a pessoa por outros ângulos, alimentar a sua admiração pela pessoa. Então a gente precisa ver que tem pontinhos que vale a pena correr atrás. Agora, quando você vê esses pontos aqui, que não estão legais. E aí você pensa, você olha pra esses pontos e fala assim Nossa, nem tô afim, sabe, de tentar melhorar isso, já tô muito desgastada. Aí é hora de terminar. E tem que ter esse senso. Se a relação, se tá 50% ruim, 50% bom, já não faz sentido. É mesmo, né? Porque não tá mais bom. Exatamente. Exatamente, e eu até falo, falo assim, fuja da pessoa 50%. Que é aquela pessoa que às vezes tá com você num momento maravilhoso, vocês estão lá no final de semana, é tudo lindo, e aí depois a pessoa some. Aí a pessoa tem um dia ruim e te destrata, aí você fica mal. Aí depois a pessoa reaparece, maravilhosa, e aí depois te destrata. E aí você fica naquela montanha russa. Gente, instabilidade emocional, se a pessoa te deixa instável emocionalmente, foge, termina, não dá, entendeu? Relacionamento é pra trazer paz, pra fazer bem. Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho